Eu também gostaria de colocar alguns comentários, mas também algumas questões de uma forma muito breve, agora enquanto deputada do Partido Comunista Português. A primeira questão, e de certa forma a deputada Conceição Bessa Ruão já a abordou, tem a ver com, e tendo em conta que se referiu à questão do contrato financeiro, porque de facto gostava de ouvir a sua opinião, porque nós ouvimos aqui já uma opinião em que as comissões de ética não se devem pronunciar, ou não sequer deviam ter acesso ao contrato financeiro, porque o contrato financeiro versa sob matéria que não entra no âmbito da competência das comissões de ética. Eu de facto gostava que nos pudesse aqui, de uma forma mais promenorizada, referir, ou seja, o contrato financeiro quando refere, que é importante porque ele constitui um vínculo entre instituição, um vínculo com instituição e tendo em conta a questão da transparência. Gostava que nos pudesse aqui promenorizar mais sobre esta questão do contrato financeiro e também ouvir a sua opinião sobre se as comissões de ética devem só não pronunciar. Eu presumo que, aliás, depreendo pela sua intervenção inicial que sim, mas gostava de ouvir de facto a sua opinião relativamente a esta matéria. Depois, a questão que gostaria de, a outra matéria que gostaria de abordar tem a ver com o Registro Nacional de Dados Clínicos. Nós também consideramos que isto é uma matéria importante e relevante e, de facto, constitui aqui uma inovação. O que eu gostaria de lhe perguntar sobre isto era, se tem já reflexão em relação a esta matéria mais promenorizada, mas este Registro Nacional, que tipo de informação é que deveria conter, que acessos também é que deveriam ser disponibilizados ou que deveriam estar previstos e, sem relação a esta matéria do Registro dos Dados, que eu penso que a proposta de lei remete como entidade coordenadora o Infarmet. Quem ficará com a responsabilidade do Infarmet? Mas, tendo em conta que a investigação clínica, e nós temos falado sobre isto, é mais ampla daquela que é a intervenção do Infarmet. Ou seja, não é só investigação clínica, não se resume. E nós temos ouvido também várias audições em que nos têm trazido esta perspectiva e nos têm dado esta opinião. Ou seja, não é somente os ensaios clínicos, há muita investigação clínica para além disto. Acha que este Registro fica bem sob a coordenação do Infarmet? Ou se não deveria, por exemplo, ser uma outra entidade mais abrangente? De me lembrar da Direção-Geral de Saúde, por exemplo, se não poderia ter aqui... Estou a dar como exemplo, não como proposta definitiva. Mas a minha preocupação é, tendo em conta, de facto, esta abrangência da investigação clínica, se está bem ou não ficar sob a responsabilidade do Infarmet. Acompanho-me, aqui não é nenhuma questão, é mais, de facto, também partilhar esta preocupação. Acompanho as preocupações que aqui nos trouxe em relação aos menores. Nós, de facto, consideramos que aqui pode estar, de certa forma, uma porta aberta, de facto, a uma fragilização naquilo que deve ser a salvaguarda dos direitos e da dignidade de todos aqueles que participam na investigação clínica. E se de uma forma geral, gostaria de perguntar, aliás, a Deputada Conceição Bessa-Ruão também tem colocado esta questão diversas vezes, se está confortável, por exemplo, tendo em conta com a proposta do Governo, tal e qual como ela está, obviamente, depois teremos aqui a discussão na especialidade e poderá sofrer alterações. Mas, tendo em conta o texto que está apresentado, acho que está devidamente salvaguardada todas as questões que estão relacionadas com os utentes, com os participantes, com os doentes que irão participar na investigação clínica. Porque nós estamos a tratar de uma etérea que é muito sensível e estamos a falar de investigação em seres humanos e isso acho que deve exigir de nós uma atenção redobrada sobre todas as implicações que isso tem. Por isso, gostaria da percepção que teve da leitura da proposta de lei do Governo se acha, de facto, que as questões relacionadas com os direitos dos cidadãos que participam nestes ensaios estão totalmente salvaguardadas.